A Justiça Francesa abriu oficialmente o inquérito para investigar Christine Lagarde. Sobre a atual diretora do Fundo Monetário Internacional, recai a suspeita de favorecimento do empresário Bernard Tapie, um amigo próximo de Nicolas Sarkozy, quando ainda era Ministra das Finanças. O advogado de Lagarde declarou que a abertura do inquérito não é de todo incompatível com a sua atividade à frente do FMI e mesmo que, na altura da nomeação, o fundo tenha sido prevenido sobre esta eventualidade. Em 2008, Lagarde autorizou uma imunização compensatória, a Tapie, que se dizia lesado pelo banco Crédio-Leonet, na venda da sua posição como acionista da Adidas.